E as instituições de educação superior interessadas em participar do próximo processo seletivo do Programa Universidade para Todos, o ProUni, referente ao primeiro semestre de 2012, tem até 2 de dezembro para emitir o termo de adesão. A data também vale para os estabelecimentos de ensino que já participam do programa. O ProUni oferece a estudantes de baixa renda cursos de graduação em instituições particulares. Informações de quem pode participar do programa no site do MEC.